Fala pessoal, bom dia! Olha só, vou dar uma dica legal pra vocês. Minha esposa sempre teve o costume de colocar sabonete dentro das cômodas, dentro dos guarda-roupas, próximas roupas e livros também, né? Essas roupas ficavam cheirosas, um cheirinho agradável. E eu pensava que fosse só pra isso, mas ela falou que não. Ela falou que o sabonete também atrai umidade, fungos e mofo que fica dentro dos guarda-roupas e das gavetas. Ela me mostrou esse sabonete aqui, ó. Olha só, ó. Ele absorveu tanto... Ele absorveu tanto fungo, mofo, sei lá, que ele se partiu. Tá vendo? Olha o outro lado dele aqui. Tá vendo, gente? Então agora eu jogo ele fora, né? Já fiz o trabalho dele, a que se destinava, tá? E agora eu vou jogar ele fora. E minha esposa botou um resto de sabonete aqui. Ela sempre coloca entre as peças, né? E aqui por baixo também tem outros. Então fica essa dica aí, pessoal. Se gostou, dê um like aí. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.